Minas Tênis Clube 1 Vamos fazer os exercícios em casa para nós continuarmos evoluindo no nosso treino, ok? Vamos precisar do kimono, da faixa, de um copo e também de uma almofada ou do boneco que já montamos nas sessões anteriores. Vamos treinar Neuasa e Tatuasa. O Neuasa vai preparar a gente para o Tatuasa, beleza? Vamos precisar do boneco já visto nos treinos anteriores ou então de uma almofada, ok? Então pega o seu boneco ou a almofada. Coloca ele com a cabeça do outro lado da sua. Então vamos segurar no joelho do nosso boneco ou coloca a mão no chão se tiver com a almofada. Chega na lateral, passando a guarda dele e faz o Yoko Shihogatami. Deita em cima lateralmente. Dessa posição, passa para o outro lado. Segura de Kami Shihogatami. Dessa posição, abraça o pescoço. Segura o boneco. Ronka Shihogatami. Para finalizar, montou em cima do boneco. Tate Shihogatami. Fiquei de pé. Vou para o outro lado. Yoko Shihogatami. Subi para a cabeça. Kami Shihogatami. Fui para a lateral. Ronka Shihogatami. Para fechar, troca o joelho. Tate Shihogatami. Podemos fazer dez repetições desses exercícios, ok? Então segura no joelho, passa a guarda e faz as quatro imobilizações, ok? Terminou o aquecimento, que é o Neuasa? Vamos para os golpes no Tati Uasa. Vamos fazer o Osotogari. Vamos precisar de dois copos, tá bom? Ou quem quiser, amassa aí dez bolinhas de papel e acerta a bolinha dentro do copo, ok? Então, segurou. Fica com o pé só. Faz o aviãozinho. Coloca dentro. Volta. Voltou de novo. Tira. E volta. Quem tiver com a bolinha de papel, acerta a bolinha dentro do copo, beleza? Depois desse exercício, vamos fazer o Osotogari completo, guardando a espada. Então, avança a perna, passa o do gigante, joga a perna na frente, faz o aviãozinho guardando a espada. Lembra desse treino? Então, avança o pé, joga a perna na frente, guarda a espada, fazendo o aviãozinho. Dez vezes também. Depois desse, vamos lá. Pegam uma faixa. Lembram do treino do Nunchaku? Então, braço para frente, façam o Nunchaku, avançando a perna. Jogam a perna lá na frente. Derrubam o colega. Sempre mantendo o equilíbrio. Então, avança a perna, faça o Nunchaku, joga a perna lá na frente. Derrubam o colega, mantendo o equilíbrio. Dez vezes também. Para fechar o Osotogari, pode pegar o seu kimono. Lembre-se, pegada, manga e gola. Vamos simular aí que está com o colega. Então, avancei o pé, joguei lá na frente, derrubo, mantendo o equilíbrio. Sempre o aviãozinho. Dá o passo do gigante, avança a perna, equilíbrio, derruba. Passo do gigante, avança a perna, equilíbrio, derruba. Dez vezes. Beleza? Vamos agora trocar de técnica. Vamos para o Outgari. Também vai ser com o mesmo formato do Osotogari. Vamos começar com o educativo. Então, separa o copo, separa o cone. Fica no meio entre os dois. Faça um círculo com a perna de um lado. Faz o círculo com a perna do outro lado. Meu pé sempre tem que voltar na mesma posição, tá bom? Dez vezes. Depois, vamos fazer ele com o chute de letra. Lembra lá? Então, avança uma perna, chuto de letra, faço o círculo sobre o cone, voltando no mesmo lugar. Avanço a perna, chuto de letra, faço o círculo, voltando com o mesmo lugar. Repete esses exercícios dez vezes cada um, ok? Depois de tirar o cone, vamos relembrar o movimento dos braços. Então, aqui, vamos relembrar da adaga, tá? Tirando a adaga do ombro. Então, dou o passo. Chuto de letra. Faço o círculo tirando a adaga do ombro. Dou o passo. Chuto de letra. Imagina que a adaga tá aqui no ombro, vocês tiram e voltam aqui. Dez vezes. Beleza? Mesma situação do osso otogare. Vamos lá pra faixa. Faço um nunchaku, avançando a perna. Chuto de letra, faço o semicírculo. Volto no lugar. Avanço a perna, chuto de letra, faço o semicírculo. Voltando pro lugar. Repetição. Lembrando sempre, ó. Quadril lá na frente. Puxo a perna. Dez vezes. Pra finalizar o otogare, pego o kimono. Faz a pegada, que é muito importante a gente relembrar. A pegada, avança a perna, chuto de letra, puxo. Avança a perna. Pessoal, lembrando, repitam esses exercícios dez vezes. E agora, nosso último golpe. O seoi nag. Lembrando que o seoi nag tem que estar com a posição do muque, tá bom? Ó, o muque. Então, primeiro exercício. Vou saltar pra frente, fazendo um giro, tá bom? Então, ó. Salto pra frente, fazendo um giro. Beleza? Dez vezes. Depois, em vez de saltar, nós vamos avançar uma perna, fazer o muque e girar. Avanço a perna, faço o muque e giro. Avanço a perna, faço o muque e giro. Lembrando, hein, pessoal? Sim, você repetiu muitas vezes. Os pés têm que estar na mesma linha, paralelo. Ok? Depois desse, nós vamos para a faixa já. Então, vai ficar bem legal com a faixa e com o kimono. Faço um nunchaku. Faço um nunchaku, avançando a perna. Fiz o giro, guardo a espada. Avanço a perna, faço o nunchaku, faço o giro, guardando a espada. Beleza? Dez vezes cada um. E agora, para a gente finalizar o nosso treino. Pegou o kimono, fez a pegada. No seu Inag, lembra, você repetiu muito. O cotovelo tem que estar embaixo do... Da axila do coleguinha, tá bom? Então, vai lá, avança o pé, cotovelo embaixo da axila. Faço o giro. Os pés na mesma linha. Avanço. Avanço. Para finalizar, quem quiser derrubar. Todos os exercícios, dez vezes cada um. Guarda o seu material. Prepara para a saudação final. Saudação final. Arruma o judogi. Kewtsuke. Postura. Seisceni. Ei! Arigato. Aproveita, Judokas. Nossa evolução tem que ser constante. Então, treine em casa, porque quando chegar no treino, nós vamos estar preparados. Judokas, é muito importante que vocês continuem seguindo o canal do Minas Tênis Clube no YouTube. Nossa evolução tem que ser constante. Então, mantenha o treino. Compartilhe. Tá bom? Ei! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.